Encosta a tua cabecinha Eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Lá vai uma xalana bem longe E se vai A minha dor Fui ingrato e feri o seu pobre coração Fui ingrato e feri o seu pobre coração Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Obrigado 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 Obrigado